Olá, tudo bem com você? Meu nome é Aline, sou artista visual e também artesã. E no vídeo de hoje eu vou lhe ensinar a fazer a pintura da flor da margarida de cor branca. Então, vamos lá? Mas caso você esteja chegando agora nesse vídeo, essa aqui é a aula de número 2. Porque na aula 1 eu ensinei a fazer toda a pintura de fundo e também a pintura das folhas. Na aula 2 eu vou ensinar a fazer essas pequenas flores. E na aula 3 eu vou ensinar a fazer a pintura da rosa. Então, vamos aqui aos materiais. Primeiramente, você vai precisar de um pincel. Vai variar um pouco a numeração do seu pincel conforme o tamanho da pétala das flores e o tamanho da tela que você vier a trabalhar. E também vamos usar essas tintas aqui de cor. Ultramar claro, azul hortência, sépia, branco de titânio. E aqui são as cores do miolo da flor que eu até deixei separado. Que foi o amarelo indiano, o sépia novamente e o branco de titânio. Bom, eu estou usando essa tinta aqui de base acrílica para pintura em tela, certo? Então, ela é solúvel à água. Em alguns momentos eu vou estar colocando um pouco de água para deixar a tinta com melhor fluidez. Vamos dar início, então, à nossa pintura. Aqui eu tenho um pouco do azul hortência com azul ultramar, sépia e branco. Vou misturar essas quatro cores até que fique em um tom de um cinza azulado. Feito isso, vamos pintar pétala a pétala aqui das nossas margaridas. Dessa forma. Pétala a pétala. Eu construo a pincelada de fora para dentro, ou seja, da ponta da pétala até o miolo da flor. E assim eu vou montando flor a flor. Ficando assim. Feito isso, agora nós vamos precisar definir quais são as flores que vão estar na frente e aquelas que vão estar atrás, certo? Porque quem vai ser pintado primeiro serão as flores que estão atrás, ou seja, ao fundo. E as flores que estão na frente dessas, então, vão ser pintadas por último. Pincel lavado. Vamos, então, fazer a pintura dessas flores que estão atrás. Branco de titânio, azul hortência e pincelar novamente por sobre da ponta da pétala para dentro. Pincel lavado, então. Agora eu irei utilizar apenas o branco de titânio e, mais uma vez, por sobre cada pétala. Só que, desta vez, eu empurro mais o pincel na ponta e puxo ele de forma mais leve. Vamos lá. Coloco mais peso e aí puxo ele de forma mais leve. E assim será feito de pétala a pétala. Depois que você pega a técnica, você faz de forma bem mais rápida. Mas, se você é iniciante, não tem problema. Faz bem devagarinho, que isso é muito bom para treino. Ficando, então, assim. Agora eu irei lavar o pincel e vamos trabalhar com o miolo dessa flor. Com azul, ultramar, claro e sépia. Aproveitando que a tinta ainda está umedecida, iremos assim, do miolo para fora. Não completamente, eu não vou pintar daqui até a ponta. Só até a metade. Dessa forma, assim. E fazer isso pétala a pétala. Nessa aqui, do miolo para fora. Agora vamos repetir a mesma técnica de pintura nessas demais flores aqui. Agora vamos fazer a pintura do miolo. Veja que todos estão bem aparentes. Então, não tem importância quem vai vir primeiro ou por último, ok? Então, tanto faz a sequência. Agora a gente vai pintar miolo por miolo. Carregar aqui com sépia. O pincel já foi lavado. E apenas onde está o miolo dessa flor. Agora, aguardar um pouquinho a secagem. E enquanto aguardamos a secagem aqui, já peço a você o seu like. Se inscreva no canal, caso você ainda não seja inscrito. E também ative o sininho das notificações para sempre receber muita dica bacana. E aulas, assim, feitas com muito carinho, passo a passo, para você. Bom, deixa aí também nos comentários o que você está achando da aula. E também, quando finalizar esse vídeo, o que você achou. Compartilha com os amigos, que eu tenho certeza que eles vão gostar muito de aprender essa técnica. Voltando ao vídeo. Pincel lavado. Vamos agora colocar o amarelo indiano. E ir pintando miolo a miolo. Ficando assim. Pincel lavado novamente. Carregar com branco de titânio. E um pouquinho de amarelo indiano. Deixando esse amarelo bem claro. E os pontos de luz na parte deste miolo. Mais em cima. Bem pouquinho mesmo. Vamos ao próximo. Fazendo assim, um a um. E veja então, como ficou. Caso você não tenha assistido a aula 1, o vídeo está aí, disponível para você assistir e aprender toda a técnica. Se tiver alguma dúvida, não tem problema nenhum. Vai lá no nosso grupo exclusivo de artesão do Facebook. O link eu vou deixar sempre na descrição do vídeo. E aí você faz a sua pergunta. Caso também tenha necessidade de aprender algum tipo de pincelado específico e precise de um vídeo, Eu faço esse vídeo dando essa explicação específica para você. Para sanar qualquer tipo de dúvida em relação a sua técnica de pintura. E aí eu aguardo você então no vídeo 3. Para a gente pintar essas flores. E assim concluir essa belíssima pintura em tela. Bom, espero que você tenha gostado da nossa aula. Te espero então no próximo vídeo. Tchau, tchau.